Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como bloquear as notificações do aplicativo Shopee no celular Motorola. É muito fácil fazer isso, você vai procurar o aplicativo Shopee no seu celular e vai clicar e segurar em cima dele. Clica e segura. E aqui você vai clicar em informações do app. Se no seu não aparecer informações do app, você clica no izinho no meio de um círculo, ok? Clica. Aqui você vai clicar em notificações. E aqui ó, todas as notificações do app Shopee. Você clica aqui do lado direito. E pronto, você bloqueou as notificações do app Shopee no celular Motorola. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixe um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!